Fala galera, tudo beleza? Estou aqui hoje para dar minha opinião sobre aqui a Alpha do Call of Duty Modern Warfare que vai ser lançado aí este ano, novo Call of Duty, cara, que eu tô com as esperanças, expectativas muito altas sobre esse game, cara, e eu joguei a Alpha que tá disponível só no Playstation, infelizmente, né, a Microsoft perdeu a parceria que tinha com a Activision, agora tudo que sai, sai tudo primeiro no Playstation, Alpha, Beta, DLC, é embaçado, né, Então, haja paciência com isso, né, mas beleza, eu joguei e confesso para vocês que eu gostei, apesar de ser um modo bem limitado, não tem que o streak, não sobe de level, não dá para você escolher armas, armas são aleatórias, o jogo tá bem bacana, eu gostei das armas, tem algumas armas que ela tem um recoil muito alto, outras tem um recoil maneirado, tá bem equilibrado e as armas dão muito tanto, tem uma pistola ali, meu Deus do céu, mano, Que é dois tiros e já mata o peão, tá bem corrido mesmo, tá, esse modo ele é bem corridão mesmo, apesar que tem umas partidas que os caras, mesmo assim, no mapa pequeno desses caras camperam, vocês vão ver, né, gameplay, eu joguei vários mapas e não tem jeito, né, camper vai ter sempre, vai ter camper, pode ser uma bolinha, o mapa vai ter o cara camperando, mas, é, os players, isso aí é o de menos, mas a gameplay, eu gostei demais, né, teve gente que, na época que o trailer foi lançado aí, Que teve gente lá, os youtubers famosos, os grandes aí jogaram antes, falaram que tinha gente reclamando do gráfico, que parecia muito com BF, que não sei o que, não sei o que lá, cara, eu não achei, mano, pra mim tá com cara de Call of Duty, tá com gameplay de Call of Duty, tá muito da hora, tá muito da hora, agora tem que esperar sair a beta mesmo, né, pra gente jogar o Team Deathmatch, sinceramente, esses modos 2v2, 4v4, esses modos que eles inventam aí, cara, isso aí é só de começo que o pessoal vai jogar, Mas depois, o que vira mesmo é Team Deathmatch, que a galera mais joga, Domination, é, baixa confirmada, né, que é o Kill Confirmed, e de vez em quando ali um Search and Destroy, que também é legal, mas esses modos aí, mano, vai ser esquecido logo logo, o pessoal quer jogar Team Deathmatch mesmo, cara, não tem jeito, mas a galera vai, eu creio que vai ter gente que vai jogar isso aí, né, mas vai ser pouquíssima gente, tenho certeza que depois de alguns meses vai procurar sala, vai ser mais difícil achar sala nesses modos aí, Então, é, não sei se é legal colocar esses modos aí, mas tá aí, né, é melhor colocar modo a mais do que tirar, né, pode colocar o modo que quiser, deixando os clássicos lá, o Team Deathmatch, Dominations, outros lá, por mim, quanto mais modo, melhor, deixa lá, né, isso aí vai de gosto de cada um, mas, assim, é, gameplay eu curti demais, cara, achei bem dinâmico, bem rápido, tem as armas, o som das armas tá excelente, cara, parece arma de verdade, mano, tem hora que os caras dão um tiro em mim lá que eu até me assustei, até eu jogando assim também, eu me assustei, cara, com o tiro, o cara me assustou, me deu, mano, falei, tá, porra, o bagulho tá da hora, o bagulho tá da hora, eu curti demais, é uma pena, né, que esse modo ele é bem limitado, eu queria mexer nas armas, equipar, colocar os attachments nela e tudo mais, mas não deu, o jeito é esperar ir pra beta, né, que vai tá final de setembro aí, eu acho que até, vai ser lançado até no Xbox também, não sei se é pra todo mundo de graça ou só pra quem fez a pré-compra do game, infelizmente, eu não sei disso, mas eu acho que vai ter aquela beta pra todo mundo, pra todo mundo jogar, pra quem fez a pré-compra e depois vai ter a beta pra todo mundo testar também, até pra os que não fez, né, a pré-venda, essa beta aí, essa alpha aí, por exemplo, ela tava disponível de graça pra todo mundo, até pra quem não era assinante plus, tá, se você não tinha plus, você poderia baixar e jogar ele online de boa, então foi bem bacana, tinha bastante gente jogando, achava, achava a sala rápido pra caramba, espero que na versão final do game seja assim, né, temos que ver também a questão do crossplay com o Xbox, vamos ver como é que vai funcionar isso, tomara que na beta que lançarem aí, já esteja funcionando aí esse crossplay pra gente ter uma ideia de como é, apesar que eu não sei se a beta vai tá disponível também no Xbox One, né, então tem isso, né, a beta tem que tá disponível no Xbox One também pra testar, se não tiver, lascou, não tem como testar, queria ver como é que ia funcionar essa parada aí, mas enfim, é, resumindo, eu curti pra caramba, tô num hype enorme pra esse Call of Duty, cara, vocês não tem noção, tô na ansiedade do caramba, tô até vendo outras coisas, jogando outras paradas, pra tentar esquecer um pouco esse código, mano, o pouco que eu joguei disso aí, que eu não tava querendo mais parar de jogar, cara, o modo tão, assim, é chato, porque, não sei, não sobe de level, não tem que o streak, você não pode mexer nas armas, nada, mas, cara, eu não conseguia parar de jogar, tava bem da hora jogar esse modo aí, né, pra testar e tudo mais, e tá, tá muito da hora, tá muito da hora, sem palavras mesmo, então, aí, eu vou deixar vocês curtindo o resto da gameplay aí, beleza, é, comenta aí se você jogou aí, o que você achou desse novo COD, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí, até a próxima aí, fui! You're all we've got, keep moving! On to the next round, pick it up! Let's get it done! Reloading! I'm taking fire! Reloading! 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 Mission accomplished, top box. Gunfight! . 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 O que é isso? E aí Um round gole Um round gole We're not dead yet, are we, lads? I'm here Let's get this done I'm here Let's get this round gole Stay sharp for the next one I'm in Give him a proper English welcome I'm here Gole 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Show them what we do. Grenada! Reloading! Raise your weapon. We're not finished yet. Weapons ready. Move in. Move inside. Move inside. Se inscreva no canal. 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 Move in. Move in. Enough of this. Fall back. We will return. We will return. We will return. We'll return. We'll return. We'll return. O queijo! Tchau, tchau, tchau. Ela vai tomar o co... Su... Show-em o que vamos fazer. Ai! Ai! Tchau, tchau. Ah, mas é tomado no cuvelo. Nossa! Poxa, mas poxa! O que é isso? O que é isso? É isso aí, mano O que é isso? Zera, não se preocupe. Há mais uma vez que não comecei. I'm switching sides. A weapon está pronto. Move in. Objeto completo. Muito bom. Fale-se! Fale-se um bem-vindo de inglês. O que é isso? 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 O que é isso?